Ups, caiu um pouco de água no teu colo. Não, tá tranquilo, mano. Não, eu acho que vou ter que dar uma limpadinha. Sai, sai. Simplesmente pai e filho fazendo uma viagem em família. Os homens da casa. Por que tu tá parando o carro? Ele provavelmente foi no posto de gasolina, mas ele deve voltar aqui a qualquer momento. Sem mexer o celular, mostre como o hacker está te vendo. Bota a mão na cintura, filho. Simplesmente dois amigos assistindo por só. Eu te disse que eu não sou gay, meu. Jogando uma sinuquinha com meus amigos aqui em casa. Rafael, o que é que tá fazendo na minha casa? É que eu tava... A gente já treinou faz um ano, tu não pode mais vir aqui. Primeira vez que uma menina vem na minha casa. Alerta, uma princesa está no meu quarto. Para de me filmar, amor, pervertida. Que merda é essa? Alerta, uma princesa está no meu quarto. Rolê de bike com os amigos. Nem te conheço, não. Sai daqui. Pera. O like foi a parte 2. Pegadinha do beijo com a minha namorada. Ô amor, quer um beijo? Não. Que bom, porque era uma pegadinha no antes de dar um beijo. Acabei de comprar as alianças de namoro, eu tô tão animado. Nossa, que merda. Pra toda a vida. Pegadinha do lança perfume com a minha mãe. Ô mãe. Sai daqui. Então galera. Morra, tu viu minha calcinha? Claro que não, porque que eu sabia onde é que estão todas as calcinhas. Tu tá usando minha calcinha? Não. De novo isso? Não. Tu tem que parar com isso. Festa clandestina na minha casa lotada. Gurias, não façam isso. Não façam. Abaão, baixa o volume da televisão. Quer ir na minha casa assistir um Netflix? Eu quero. Nossa, meu, tu lembra aquela vez que eu peguei todos os cachorros aqui do bar e dei comida pra eles? Sim, eu lembro, Rafael. Tu é muito foda. Também teve aquela vez que eu tirei as crianças do incêndio, sabe? Sim, eu lembro. Ah, vocês me pegaram lendo meu livro. Esse livro é muito bom. O que tu tá fazendo com o meu livro? Eu não sei do que tu tá falando. Me devolve agora. Na trollagem de hoje eu vou dar uma água muito gelada pra minha mãe beber. Ó, mãe, toma essa água aqui pro bebê. Olha quem acabou de ser trollada. Bebeu minha água super gelada. Tá, e daí? Acabei de descobrir que as mulheres gostam de caras que podem ser dominantes na cama, então... Tá gravando. Por conta de eu me machucar frequentemente aqui em casa, minha mãe mandou eu usar essas proteções aqui. Eu diria até que passou uma vibe mais bad boy. Os rumores são reais. Uma menina veio aqui na minha casa ontem e eu devo admitir que foi bem... Esperando meus amigos terminarem a partida deles com um novo amigo deles que aparentemente roubou meu lugar no time. Mas tá tudo bem, a pressa é inimiga da perfeição. Eu tô indo te salvar, meu companheiro de time. Fazendo um almoço surpresa pra minha família, eles devem estar chegando aqui a qualquer momento. Essa sou eu. Às vezes um pouco louca, às vezes um pouco triste, às vezes com sonhos impossíveis. Galera, olha quem recém voltou do intercâmbio. Ah, isso mesmo, a Aninha. Ah, esqueci de perguntar como é que tá meu gato. Tu deu comida pra ele, né? Sim, dá, onde tu... Eu não acredito que tu não deu comida pra ele, né? Pra todo mundo que desacreditou de mim, hoje vai vir uma menina aqui em casa e eu vou mostrar pra vocês. Deve ser ela. Só pra avisar que eu atropelei o teu gato, né? Ah! Vocês me pegaram bem na hora que eu tava malhando meu... Então, eu descobri que mulheres gostam de skatistas. Mas o máximo tem que usar proteção, porque tu quer ser descolado e não machucado. Entendeu? Não. Então, galera, hoje eu tava... Opa! Mais um fã aqui. Quer uma foto? Cara, eu só quero saber onde a gente fica o caixa eletrônico. Fica ali no... Sabe o que eu tô vestindo? O quê? O sorriso que tu me deu. Agora outra, agora outra. O teu beijo engorda? Não, por quê? Porque as minhas calças ficaram apertadas depois que eu te beijei. Fala. Desculpa, N... Ai, ai. Olha pra ela. Minha mãe. Muito, muito linda. Mas vocês deviam ter visto ela alguns anos atrás, quando ela não era velha e não tinha ruga. Ulalá! O quê? Se tu repetir isso de... Agora eu vou apresentar pra vocês os porquês de eu não ficar com todas as garotas. Primeiro, de nada. Segundo, eu sou um cara reservado. E terceiro, mesmo se eu quisesse ter uma namorada, não teria como. Eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho... Clube do Livro. Oh, não. Vocês me pegaram mostrando pra vocês a minha cozinha mobiliada. Esse aqui é o fogão. Eu vou mostrar as outras partes da casa pra vocês. Eu simplesmente não entendo homens que não respeitam as mulheres. Tipo, eles não têm mãe, não. Mãe, mãe, respeita a minha privacidade. Mulheres. Ok, me processem. Eu entro no quarto da minha irmã e roubo algumas meias dela, sim. Mas não é como se eu não fosse... Devol... Devolver... Devolver... Eu vou... Olá, é o Capitão América. Mentira. É o Rafael. Eu peguei teu número com um amigo. Não posso falar quem é. Segredo. Por que a tua foto no WhatsApp sumiu? Sim, já passou o horário de ir dormir. E sim, minha mãe não sabe que eu tô aqui assistindo televisão. Talvez não pareça tão boa, mas a qualidade é... Esses garotos na minha escola roubaram o meu house preto. E como vingança, vocês sabem o que eu fiz? Eu fui até lá embaixo na diretoria e peguei uma água super gelada pra eles beberem. Talvez... Talvez eu não tenha feito isso, mas se eu tivesse feito isso, seria uma boa resposta. Então, galera, aparentemente eu não posso entrar no andar do meu prédio, porque a porta é... Contra-fogo. Alguém, por favor, me ajuda. Sim, eu sei. Eu tô dois dias sem postar vídeo. E sim, também eu tenho um ótimo motivo. É até complicado pra mim falar. Ainda mais aqui. A minha mãe, ela... Minha mãe tava preparando um sanduíche pra mim. E sim, ela esqueceu de tirar a casca. Enfrente a nova casa da minha família. Muito animado pra você. Vai lá pela minha casa. Quando o assunto é sobre ter filho bonito, a minha mãe é campeã. Nossa, eu tô certo ou eu tô... Ela é tão brincalhona. Ela provavelmente foi... E ir embora. Infelizmente, dois amigos jogando FIFA Strip. Vai ser... Não, isso não era combinado, cara. Oh, não. Eu acho que eu tomei um gol. Cara, a gente não conseguiu jogar uma... Esse cara na minha faculdade chegou em mim e falou... Rafael! Cala a boca! E eu respondi pra ele assim... Cala a boca morreu, quem manda na sua boca agora sou eu. Eu... Eu não cheguei a... Eu não cheguei a falar, mas eu pensei em falar. Sempre seja romântico com sua namorada. Aí vai o aviãozinho... Eu não quero. Olha o aviãozinho... Eu não quero, cara. Eu não cheguei a falar, mas eu não cheguei a falar, mas eu não cheguei a falar. Eu não cheguei a falar, mas eu não cheguei a falar, mas eu não cheguei a falar. Ah, 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 ah.